Gostaria de saber o que você pensa sobre as pessoas que têm a oportunidade de votar, fazer a diferença, mudar essa corrupção no nosso país, esse governo imundo que está hoje e elas simplesmente se abstêm dessa chance delas, com o voto, mudar isso. É por isso que, por onde eu ando, eu falo com as pessoas que são formadores de opinião e principalmente nós jovens, que temos um futuro todo pela frente, não podemos desistir. Nós estamos num país democrático, num país democrático o caminho é pela política, não tem outro caminho. Porque se você quer realmente ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se você quer melhorar o seu bairro, a sua rua, ter um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, o caminho é pela política. E a gente vê as pessoas de bem se afastando, com razão, falando que os políticos que estão aí são os mesmos, que não prestam, mas tem a boa política. Nós temos que, sim, unir as pessoas de bem, olhar os políticos que realmente trabalham e querem fazer a diferença e apostar e apoiar nessas pessoas. Se as pessoas de bem se afastarem da política, nós vamos continuar sendo governados pelos maus políticos. E é isso que a gente não quer. Agora é a hora que todo mundo tem a mesma arma na mão. Independente da classe social, independente da raça, da cor, da crença, todo mundo tem o poder do voto. Seja o presidente da república, ou o padeiro, ou o advogado, ou o professor, ou o lixeiro, o voto é o mesmo. Então é a hora daquelas pessoas que estão descontentes, que querem realmente mudanças efetivas, que querem ver um país melhor, dia 7 de outubro, ir para as urnas e votarem. E colocar na cabeça daquelas pessoas que não querem votar, que é a oportunidade delas transformarem e mudar. Se você não está satisfeito, aí é que você tem que ir para a urna mesmo e votar. Senão nós vamos continuar sendo governados pelos maus políticos. Eles têm a sua militância, que vão votar neles e eles vão continuar lá.